Roberto Elísio Coutinho de Freitas, de 50 anos, é bacharel em direito e o mesmo homem que aparece neste vídeo agredindo uma idosa. A idosa do vídeo é a própria mãe dele, de 84 anos de idade. O vídeo foi gravado pela esposa de Roberto e ganhou repercussão após ser divulgado na internet nesta quinta-feira. Roberto foi encontrado menos de 12 horas após o vídeo ser divulgado no município de Raposa, que fica na região metropolitana de São Luís, no Maranhão. Segundo a polícia, ele estava em uma casa da família e não resistiu à abordagem. Com certeza deve ter outros vídeos e que essa violência não foi só esses momentos. É uma coisa que já vem sendo praticada porque você vê que ele se sente muito à vantagem no que ele faz. É como se fosse uma coisa natural. A forma como ele bate, como ele puxa, como ele xinga, como ele ameaça, é como se fosse uma coisa natural. Então a gente entende que é uma violência que já vem acontecendo há muito tempo. Agora sim, como a doutora Adriana falou, ele está sendo preso hoje. A partir de hoje é que a gente vai ouvir pessoas, vai analisar se tem imagens do que foi apreendido. Na versão contada para a polícia e para a imprensa, Roberto diz que a mãe sofre de Alzheimer e que ele há três anos descobriu que tem esquizofrenia. A doença, segundo ele, causa a mudança de humor repentina e que o vídeo só foi gravado para que ele percebesse o que estava fazendo. Mesmo tendo acesso a esses vídeos desde o início do ano, só agora ele decidiu procurar atendimento médico. Arrependimento, vergonha, entendeu? Porque minha mãe sempre foi uma pessoa maravilhosa, minha mãe e meu pai comigo. Então está arrependido e vergonhado? Estou. Estou. Muito. Por isso que agora eu vou fazer o tratamento de qualquer jeito, porque eu não tenho mais para o que fazer. Entendeu? O problema foi, única e exclusivamente por minha causa, de não ter aceitado o fato que eu precisava me internar para fazer um tratamento numa clínica psiquiatra. Entendeu? Fazer todo o tratamento para depois ver se eu tinha melhorado, como é que eu estava e tudo, para ir voltar até a guarda da minha mãe. Na casa onde o suspeito e a vítima moravam, a polícia apreendeu munições de um revólver calibre .38 e um gravador que fazia imagens de dentro da casa. Então tudo isso vai ser apurado, os antecedentes dele, se houveram outras agressões, as pessoas da residência vão ser ouvidas, nós vamos saber há quanto tempo vêm ocorrendo essas agressões e tudo isso vai estar esclarecido e materializado no inquérito policial. Outro documento apreendido é o contra-cheque da idosa no valor de 38 mil reais. E o que chama a atenção da polícia é que vários empréstimos consignados foram feitos, restando apenas 12 mil reais recebidos supostamente por Roberto. A prisão temporária de Roberto foi pedida pelo Ministério Público e pela Delegacia do Idoso. Se condenado, a pena dele pode chegar até 20 anos de reclusão pelo crime de tortura. Ou tu fica calado ou tu vai internado. A motivação principal foi as imagens que nós recebemos pelo vídeo das agressões físicas apresentadas por aquele monstro, que eu não consigo encontrar outra palavra, que ele estava praticando contra a própria mãe. Neste vídeo, além dos crimes previstos no estatuto, os maus-tratos físicos e psicológicos, nós também identificamos um crime de tortura. Nós entendemos que aquele caso havia necessidade de que aquele sujeito fosse segregado, retirado daquele lá, preso, para que aquela mãe não sofresse maus-tratos e não praticasse outro maus-tratos contra outras pessoas, porque aquele sujeito que pratica o maus-trato contra a própria mãe, daquela forma, qualquer outra pessoa está sujeita a sofrer uma agressão. Além da comoção que ele causou na sociedade e o risco dele empreender fuga. Então foram essas três motivações que nos levou a pedir a prisão preventiva dele. Na internet, a série de vídeos chamou a atenção e causou indignação. Na página de Roberto, em uma rede social, várias pessoas deixaram mensagens de repúdio.